O feriadão de Páscoa, aliás, estava, continuou chovendo ainda, né, Celso Kinder aqui em Franca, o feriadão de Páscoa, previsão de chuvas e chuvas intensas em algumas regiões. E há previsão também de queda na temperatura. Aliás, o alerta vem sendo feito pela própria Defesa Civil. Pedimos especial atenção às pessoas que moram em áreas de risco. Estejam atentas aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra, como postes e árvores inclinados, rachaduras nas paredes dos imóveis e portas e janelas emperradas. Olha, diante de qualquer um destes sinais, abandone imediatamente o local e ligue para a Defesa Civil pelo número 199 e para o Corpo de Bombeiros pelo número 193. Jamais enfrente áreas de alagamento ou com enxurradas. Para se ter uma ideia, uma lâmina de água com 15 centímetros pode arrastar uma pessoa e com 30 centímetros arrastar um carro. Essas chuvas também poderão vir acompanhadas de raios. Por isso, ao som de trovões, procure um local coberto e proteja-se. Pois é, todo cuidado é pouco, né? Nesse momento de chuvas, um ano atípico, esse ano de 2023, com muitos casos de alagamentos, de mortes, de transtornos. Então, fique atento, vamos torcer para que a chuva, se vier, venha mansir.